Só que nada é tão seguro Yeah, pirate Pode ser até pior Pior Fala galera, eu sou o Lucas Eu sou o Gabriel E esse é o canal mais um vídeo Memes para você Nunca mais Cair em público Você aí que é desajeitado e vive caindo em público Esquece É Um exemplo Eu fui lá em cima Usar o banheiro Que eu tava com coisinha de praia Na hora que eu fui descer Na escada Caí de burro no chão Eu levantei sorrindo Todo mundo já caiu tudo Nem que seja uma tropeçada de Catando cavaco até conseguir pegar equilíbrio É de qual canal mano? Fala aí pra nós Mamaco Mamaco Hummm E galera, nós estamos com o nosso Instagram Nós estamos lá postando vários stories Da gente gravando aqui, entendeu? Um outro diferente Gravando coisas da nossa vida, entendeu? Coisas do nosso cotidiano, várias enquetes Então segue lá no Instagram A lei é claro dos reels que a gente tem aqui no Youtube Estão lá no Instagram da minha polícia compartilhar com o Geraldo Exato, lá você vai ser atualizado de tudo que tem aqui no mais um vídeo Então segue lá, lembrando que é o que Lucas? Tente não Tá bom, na verdade não é Tente não rir não Mas a gente vai fazer o Tente não rir, tá bom? Vamos fazer aquela série aí, fazer aquela série Toma aí Bora É porque tudo no rosto dele é ruim Ah, entendi Tô rindo da explicação Tentando Caralho O que é isso? Ai, filho da puta Caralho, vai se fuder? Gosta disso? Toma É, é, meu Deus Tem que amar o seu nada que ela vai estudar Você é o futuro do Brasil, me deu um cheiro Deu um cheiro em teu Adriane, vem cá agora É o futuro do Brasil Meu Deus Eu já tinha ido embora Eu nem tava mais dentro dessa casa Tá maluco, velho? É aquela coisa, a seleção natural e tudo mais Se tiver uma aranha do tamanho daquele buraco ali Cara Beleza, aqui a casa é sua, meu irmão Pode ficar, entendeu? Arque aí com as coisas, pode ficar Claro, com o aluguel, se tiver que arcar aí com conta de luz Mas aqui eu não fico mais É O cara tá discutindo comigo que nós tá no ponto errado O Richard mesmo, tio No cara na boca Tô falando pra ele que nós estamos no ponto certo Mas ele tá falando Cadê o Richard mesmo? Cadê o Richard? Com grandes poderes Vem grande responsabilidade Cara, o homem é muito idiota Eu faço isso Quando eu tô com arroz na rua E eu derrubo alguma coisa que eu consigo pegar No meio da rua, mano Pode ter um monte de gente Eu... Eu tava no mercado Aí eu tava no mercado do Guanabara Aí eu fui pegar a maionese, maionese Caiu e... Aí, ó Um monte de gente olhando aqui, ó Shazam! Vai ter, vai! Nossa! Nossa! Assim vou... Ó, é, mano! Tu entendeu? Entendi Uh! É... 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 A boca tá seguindo Ah! Que lindo! Gente, vem cá, vem cá Olha que lindo! Nossa! Que lindo! Que lindo! Vem! Passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueto Tá sabotada Tá sabotada Tá sabotada Tá sabotada Tá sabotada Ai, que lindo! A galinha pintadinha Pega no meu ovo Que isso? Eu vi a cena toda Olha pra sua cara Boa, Munir! Excelente! Excelente! Pedala, Robinho! Pedala! E era pra não rir, cara! Foi mal, foi mal Foi mal, mano, desculpa I'm sorry, mano I'm sorry! Excelente! Pedala, Robinho! Pedala! Se elas tiverem bom caráter, mas porém feias O que adianta? Bom, isso é só uma hipótese, né? Se elas tiverem bom caráter Caraca, mano Isso é inteligência artificial Parece que... É, é! What the fuck? Eu sei, eu sei Não há nenhuma mulher de bom caráter Como a tortuguita Vai, Flavão Vai, Flavão Como a tortuguita, velho Vai, Flavão Vai, Flavão Vai, Flavão Vai, Flavão Que cruzou a pele ali Tá, mando uma de angola Deixa eu te mostrar como é que se faz. É assim que se faz, ó. Sim! Por quê? É jornalista também. Não, não, não. Não tenho porquê zoar os coroas pra eles irem pra lotérica. Quando o jovem homem não tem nada pra fazer, ele vai à barbearia falar merda. Cara, eu sou uma boa barbearia. Pra cortar o cabelo, mas tu chega na barbearia. Pra cortar o pouco cabelo que eu tenho. Não falo com ninguém. Eu só quero sair de lá, irmão. Exato. Mas a gente chega na barbearia, tem 10 homens. Pra cortar, mano? Não. Tá na fila, mano? Cortar? Não, não. Tá na fila, cortar? Não. Ah, pode vir. Então, o próximo. O que essas pessoas estão fazendo aqui? E o Flamengo, aí, mano? E o Flamengo? Aí começa a... Mas quando o papo não é mulher, e o Brasil o tempo todo, e o Brasil? Pô, tá difícil, cara. Pô, a cenoura aumentou o quilo, cara. Caraca. Pô, batata inglesa. Sacanagem. Aí você já tá indo pra um público um pouco mais velho. Porque o público jovem é mulher em futebol. Acabou. Visão, mano. Visão, visão. Visão, mano. Visão. E a lista? Que lista? De quem te perguntou. Que isso? Não, irmão. Deitou, o cara tava com sono, e aí deixou. Ih, qual é a tua... Desculpa. Desculpa de novo. Ah, esquece aí, mano. Não, 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 não. Agora sai, agora sai. O último gole, agora vai. Ok, agora vai. Bafonê! Ok, vai. Nossa, ó, João. Que desgraça. Que é isso? Faz o grumeirinho. Ó, colocou, hein? A merda. Pega um pitbull, que ele cuida da casa. O pitbull cuida da casa. Tô aqui comendo bis, e sempre que eu como um bis, eu dobro o papel até não dar mais, pra eu poder pegar o próximo. Só que dessa vez eu decidi fazer um avião de papel. Com a embalagem do bis. Olha como ficou legal. Sum. Caraca! Vai pensar. Não é melhor eu venho me dirigir? Tu não sabe que mulher só pilota de fogão. E aí, nós todos vamos... Não é melhor eu venho. Achou! Ai, Gordo! Não, bom dia! Bora, 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 bora. Não, bom dia. Não, 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 não. Não, 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 não. Em vez eu tenho de quem tem dinheiro, de você eu tenho pena. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O inimigo mais poderoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Esse é o preço de ter a consciência da existência de si mesmo. O que disseste, cachorro jupetão? Pô, não tô vendo nada. O que? É o chico. Vai com a pé pra cima. Porraga! Fala, menino, nossa senhora! Porraga! Ai, menor! Quase! Cai igualzinho! É, mas tem que tentar, pô. É, mas tem que tentar, pô. Gente, eu nunca, não tem que ter, porque tipo assim, tem que, você tem que ter, sei lá, um olhar assim, oô, você pode chegar na mina do nada, aí, Letícia, qual foi? Não, ele já meteu... Poderia pra uma porra! Não, é, caraca, porra, calma aí, velho! É isso que eu ia falar, ele já meteu, chegou na vida e falou, porra! Caraca, calma, vai, é mó agressivo, velho! Caraca, o que é isso, cara, calma? É, mas tipo assim, eu já comentei isso lá no Efeito Casal, eu vi um vídeo que tá abordando esse tema. E eu, caraca, vale aí, tipo assim, era muito difícil eu levar toco, porque, cara, eu era muito certeiro quando eu ia. Eu não ia, tipo assim, ah, vou, vou ir, dane-se. Vou tentar a sorte. É. Você tem que ter uma resposta positiva pra você poder ir, entendeu? Um olhar, uma mexida no cabelo, alguma coisa, algum sinal! Algum, exato, algum verde. É. É, é muito antigo, né, é muito... Muito antigo, ah, o verde. Mas tipo assim, mano, se ela te der alguma coisa de volta, caraca, vale a pena investir. Agora, se você chegar assim, do nada, porra, porra, porra de cor, cuspindo no ofício da menina, você não faz isso. A menina já tava fazendo assim já, velho. Calma aí, mano, todo mundo suado, aquele cheiro, aquela porra. Calma aí. Calma aí. O que é que aconteceu com o Pikachu, cara? Nunca foi chupado, nunca foi mamado, nunca nasceu caída minha. Nunca foi boné, nunca foi de pé, nunca nasceu caída... Oi? Oi, tudo bom? Achei todas vocês, queria conhecer uma de vocês. Queria conhecer... Então, ó, queria conhecer uma de vocês aí, de vocês. É só isso aí? É só isso aí. É só isso aí, cara. É só isso aí. É só isso aí... É só isso aí. Você tem que ter dicção! É o mínimo, né? É o mínimo! É... Oi, é que eu... é você que eu que... é... 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 Cara, sim. Muito obrigado. Meu Deus, você é um cara do futebol, né? Leite de nariz amarelo, segundo da filha. Faz assim, gato, caceta. Olha, olha. Olha aí, gato. Gato Trou, velho. Caraca. Olha o homem aí. Ah, não. Não é possível. Que engasalhado do caralho, rapaz. Eu só queria ter você por perto. Cara, é um caixão isso. É um caixão, velho. Correu, né? Correu, né? Isso. Passeio. Tadinho. Passeio era no Pet Shop. Cadê o macaco? Macaco! Meu Deus, era o... Era o meme. É. Vingar de um Levi-Ossa, mané. Caraca. O problema é que foi tipo assim, elevando. Ai, minha Nossa Senhora. Vingar de um Levi-Ossa. Agora! Ih, isso é... Isso é uma procura... Isso é uma procura... Isso é uma procura... Isso é uma procuração, mané. É uma procuração. Que boa! Eu não sei que pesão esse tá acontecendo. É uma coisa que... Mas, bom! Fica com o dedo pressionado por pelo menos os dois segundos e a gente terminar o óbito. Agora tem a função no WhatsApp que você segurar o botão de mandar áudio e arrastar pra cima. Você fala. Exato. Mãos livres. Free hands. Bom, o Lucas perdeu, né? Lucas não perdeu. Eu também. Eu nada, filho. Eu quero uma prova de que eu perdi. Me dei uma prova. Pedala, Robin. Pedala. Ninguém viu essa parte. Ah, ninguém viu, né? Ninguém viu. Eu não tava aqui. Mano, olha só. O próximo vídeo do Mamaco é uma promessa aqui. Eu, Lucas, podem escrever o que eu tô falando aqui. O próximo vídeo do Mamaco voltará a ser com água na boca. Essa eu quero ver. Essa eu vou comentar. Essa eu vou comentar. Mas, pô, foi legal esse aí. Mas acho que esse foi mais leve que os outros. É. Foi leve. Galera, olha só. Vai lá no Instagram, tá? Vai ver a nossa vida lá. Vai cochichar. Vai lá. Sim, faz pergunta. A gente abre caixa de pergunta. Tá bom, tá lá. Várias paradinhas, legal. Segue nós, que nós queremos 20 meus seguidores até o final de Lohan. É isso. Até a próxima. Tchau. E, galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. Mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó. É a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.